A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô de coração aberto Tô de coração aberto Tô de coração aberto Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco E eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Dor de amor Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco E eu choro E eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão E a pensar de te amar Sei que posso suportar a solidão Senta aqui, nós precisamos conversar Senta aqui, não tem tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que errei, e você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi E resolvi, e resolvi te procurar Sei que errei, e você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Eu sem você O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou te traindo Mas por favor me entenda, não estou te traindo Ah... 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 Você machucou demais meu coração A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara na bebida do sol Que sofrimento esse, que vida bagunçada Sem ter você comigo, alegria fachada Que sofrimento esse, mais que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo Sou só mais um perdido A saudade já pescava o meu peito Já tentei te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara na bebida do sol Que sofrimento esse, que vida bagunçada Sem ter você comigo, alegria fachada Que sofrimento esse, mais que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo Sou só mais um perdido Sou só mais um perdido Que sofrimento esse, mais que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo Que sofrimento esse, mais que amor bandido Sem ter você por perto, não faço nada certo Sou só mais um perdido Sem ter você por perto, não faço nada certo Sou só mais um perdido 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 A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu a mim e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar Ah, pois não sai Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer Eu sem uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você Chorei sem querer Almoçada Um abraço Pedro Arno Costa Todos os frequentadores do Zona do Brasil Põe mais roupinha aqui na minha mesa Que eu tô afim de beber hoje Vou encergar a boca toda na mira de cachorro Vamos lá Chora, viola Pantamelo Amorinho É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Dona do meu coração Você do meu coração Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito uma dor Estou sozinho em casa Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Não entende como te perdeu Dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Vem Fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Lindo Oh 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 Lindo Conte a mim seus secretos Do meu sonho Diga quem é você Oh Oh Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente, do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Mil beijos de amor Mil beijos de amor Vem fazer diferente, do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, 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 oh É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não pergunte por que eu vou embora Eu não sei parar de te olhar Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe, amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Quando fico do seu lado Estou no solzinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe, amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração E viver contigo E viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Não venham impor regras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades No meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades No meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo Te amar Te amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Não vou lutar contra as vontades Não vou lutar contra as vontades Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Tenho o que esquecer Vou morrer Vou morrer de amor Por ela Vou enlouquecer Se eu não conversar com ela Dentro do meu peito Explode um brilho Sentimento e conflito Deixando desabar O meu coração Tá dominado De repente foi lançado Será que ela vai me amar? Posso até pedir Que vou passar por maus Que vou passar por maus Vou sofrer Se ela Enquilorar A minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vem no sol Não sinto brilho Será que ela Ainda não viu Que pra esperar Por esse amor Parei no tempo Será que existe Outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela O mesmo amor E o sentimento Eu tenho No meu peito Posso até perder Que vou passar por maus Os pecados Vou sofrer Se ela Enquilorar Enquilorar A minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol Não sinto brilho Será que ela Ainda não viu Que pra esperar Por esse amor Parei no tempo Será que existe Outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela O mesmo amor E o sentimento Não vejo o sol Não sinto brilho Será que ela Ainda não viu Que pra esperar Por esse amor Parei no tempo Será que existe Outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela O mesmo amor E o sentimento Eu tenho no meu peito Tenho que esquecer Tenho que esquecer Mais uma briga e outra vez A solidão Eu tentando Consolar Meu coração E essa briga É a gota d'água De uma história Amanhã Eu vou embora Com você Não fico mais O nosso amor Tá desgastado Com o tempo Vou embora Com o vento E acabou Nossa paixão Ficou apenas Um amago Em nosso peito Que ainda Não teve jeito De tirar O coração Por isso mesmo Eu vou embora Dessa casa Nosso amor Já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Pode ficar aqui Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Eu vou cair no mundo Se eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar O nosso amor Tá desgastado Com o tempo Foi embora Com o vento E acabou Nossa paixão Ficou apenas Um amago Em nosso peito Que ainda Não teve jeito De tirar Do coração Por isso mesmo Eu vou embora Dessa casa Nosso amor Já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Pode ficar aqui Pode ficar aqui Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado, eu tentei consertar Você pisou na bola, por isso eu vou embora Não quero mais te amar Você pisou na bola, por isso eu vou embora Não quero mais te amar